E hoje o governo completa 100 dias, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Lula se reuniu com os ministros para fazer um balanço dos 100 dias de governo. Logo no começo do discurso, fez uma reclamação irrelevante. E hoje, Haddad, 100 dias, eu ainda não tenho a cadeira de presidente para sentar. Porque me parece que fosse fazer uma licitação, parece que é seis meses, cinco meses, oito meses, e o Ricardo não está conseguindo, eu vou trazer uma cadeira de casa para sentar na presidência da República. As já esperadas críticas ao ex-presidente Bolsonaro não demoraram a aparecer. Eu digo sempre que se juntar todos os presidentes da República, desde a proclamação da República até essas eleições agora, a soma de todas as candidaturas junto, não gastaram o que esse cidadão gastou na perspectiva de perpetuar o fascismo nesse país. Nós sabemos o que foi o período de 2018 a 2022, nós sabemos o que esse país passou, nós sabemos as ofensas que a democracia sofreu, nós sabemos as ofensas que as mulheres sofreram, que os negros sofreram, que os democratas sofreram, que a Suprema Corte sofreu, que o Poder Judiciário sofreu. Lula mencionou 250 medidas nestes três primeiros meses. Entre elas, a assistência à população Yanomami, a volta do programa Mais Médicos e o Bolsa Família. Para finalizar, disse que é preciso tirar o ódio da cabeça das pessoas. Então, além de governar do ponto de vista de infraestrutura, nós temos que governar do ponto de vista psicológico. Nós precisamos tirar o ódio da cabeça das pessoas. As pessoas precisam voltar a crer que ser bom é melhor do que ser ruim, que não ser violento é muito bom para a relação humana. Nós precisamos voltar a recuperar o humanismo. Sabe que nós vivemos a vida inteira. ser solidário, ser afável, ser respeitoso. Antes de seguirmos para os comentários aqui dos nossos analistas, vale rever um trecho da entrevista que Lula concedeu ao site Brasil 247. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fodei esse moro. Não, vocês cortam a palavra fodei, querido. É quando eu falava assim, eu estou aqui para me vingar dessa gente. Eu falava todo dia que ele visitava lá. Entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Augusto, no registro de 100 dias do governo, temos reclamação de cadeira, crítica a Bolsonaro, o que mais? E a prática do ódio do bem, né? O espancamento do português, principalmente impiedoso. Agora, vocês notaram, alguém leu a Oeste e explicou para o Lula que não foi o Floriano Peixoto quem proclamou a República. Alguém, mas ele não decorou ainda o nome Deodoro da Fonseca. Então, ele falou, ele fez a mesmíssima frase que a gente reproduziu, que ele falou, que se somar todos os presidentes da República, nesse termo da República, proclamada por Floriano Peixoto, então, tiraram isso aí, mas não deu ainda para decorar, claro, um nome tão longo como Deodoro da Fonseca. É muita coisa. E ele também não falou nada quanto à idade da República, porque ele acha que tem 200 anos, ainda não apareceu alguém com coragem para dizer que não é tão antiga assim, é, tem pouco menos, é, 37 anos, é por aí. Agora, começa pelo espancamento. Aí vem. 100 dias sem cadeira, foi isso que ele falou? E como é que está aí o pessoal do inquérito das fake news? Não vão anotar isso aí? Ele ficou o quê? Sem sentar? Ele quer uma licitação até de cadeira? Aliás, ele quer fugir da licitação até de cadeira para poder pedir para um amigo, um marceneiro que ele conhece, sobrinho, primo do irmão, coisas desse tipo. São essas desculpas. Agora, isso aí é um balanço de governo que em qualquer país, se fosse apresentado, todo mundo que apoia o cara ia dizer não faça mais isso, melhor não aparecer, e todo mundo que não gosta do cara ia ter mais um motivo para achar que o Brasil elegeu um farsante. E aí vamos de novo, não gosta de repetir o eu não disse, nós não dissemos, mas olha aqui, não foi por falta de aviso. É Lula sendo Lula. E de novo com a turma que ri antes que a piada seja contada. Isso é um talento do puxa-saco que torna um cara especial. É o áulico que ele ri mesmo. Ele não precisa simular um sorriso. Ele ri porque ele aprendeu. Não quer saber se a piada é ruim, se é boa, se vai terminar, o Lula pode esquecer no meio. Ele já ri. Isso aí é que dá emprego. Garante emprego deles ou impede a demissão sempre merecidíssima. E aí, Silvio, a equipe do Lula conseguiu listar 250 medidas nesses três meses? Meu Deus do céu, né, Paula? Agora, olha só, quando você faz um balanço de 100 dias do seu governo e você precisa citar o antecessor, quando você precisa ficar falando mal do antecessor, é porque você não tem nada para apresentar. Simples. É óbvio. Se ele tivesse algo além desses frascos vazios, desses rótulos de marketing mais médicos, nunca existiu, nunca deu certo. O PAC. O PAC é uma planilha de obras inacabadas. Teve o PAC 1, o PAC 2 e o PAC 3. E nunca aconteceu nada no Brasil. Então, quando você precisa ficar recuperando rótulos velhos, é porque, no mínimo, o seu governo não tem boas ideias. É disso que se trata. Quando você precisa abrir uma reunião falando da cadeira, que não tem cadeira, que fulano tomou vacina, esse clano não tomou vacina, é porque ele não tem dados para mostrar qual foi a obra que, de fato, que ele inaugurou, que ele falou, não, a partir de agora, esta obra estará de pé no dia tal e o contrato foi assim. Nenhuma. Não tem. Qual é o grande programa econômico para o Brasil? Não tem. Tem um PowerPoint mal acabado que o Fernando Haddad não conseguiu explicar até hoje. Até hoje ele não conseguiu dizer nada além do que parece ser a fórmula que será adotada no Brasil, que é taxar, sobretaxar e colocar imposto. Só isso. Até agora não saiu disso. Então, é um governo que sequer tem ideias. Esse que é o fato. Ana Paula Henkel. Para adicionar mais um 100 e sem cortar gastos públicos, né? Como disse a Simone Tebet, eu comentei, falei no meu primeiro comentário sobre a agenda de retrocesso desse desgoverno, mas eu vou corrigir, porque nem agenda tem, né? Não tem planejamento, não tem projeto. De vez em quando algum fala assim, vamos colocar a passagem de 200 reais para todo mundo poder andar de avião. E aí eles batem cabeça, aí o Lula fala, não, tem que falar comigo. 37 ministérios. E eu queria entrar no que o Augusto disse, nas cizadinhas ali, né? Porque ele fala de humanismo, né? Nesse discurso dos 100 dias, ele fala de respeito. Mas quando ele fala a frase na entrevista, na tal entrevista, eu quero ferrar com o Sérgio Moro, para não usar a mesma palavra, eu estou aqui para me vingar dessa gente. Aqueles jornalistas ali, que a gente pode chamar de jornalista, eles dão risadas, é a risada do humanismo, é isso? Do respeito que o Lula estava falando hoje. Eu estou aqui para me vingar dessa gente. E eles todos rindo, rindo, né? A maneira como essa gente usa, como esses comunistas usam a palavra fascismo é inacreditável. O desrespeito histórico às vítimas de regimes totalitários, às vítimas do real fascismo é inacreditável, né? Porque, além deles esconderem o que o comunismo fez com o mundo, né? Ideologia que eles louvam, que eles adoram, que eles celebram, né? Inclusive, existe um partido comunista no Brasil. Eles jogam o respeito à palavra, no contexto histórico, na lata do lixo. Eles falam fascismo como se eles estivessem trocando de roupa, né? Não sabem, quer dizer, saber acho que até sabem, mas eles não respeitam as reais vítimas. E, para finalizar, Paula, é o que o Silvio e o Augusto falaram. Você ter que citar o tempo todo o seu antecessor é porque você não tem agenda nenhuma. E aí, eu que sempre brinco, eu e o Constantino, né? Que estamos, a gente vem do futuro, nós estamos há dois anos aqui no governo Biden, ouvindo Joe Biden falar de Donald Trump, de MAGA, de republicanos, e a nação mais livre, mais próspera do mundo, só afunda. Bom, e o Lula começou o discurso dos 100 dias assim, abre aspas, Quero começar citando uma frase muito pequena, mas que traduz a enormidade do desafio que cumprimos nesses primeiros 100 dias de governo. O Brasil voltou. Fecha aspas, só se foi para trás, né?